O homem foi morto a facadas, isso foi hoje cedo, no acesso de Itaguatinga. Wagner Relâmpago foi lá e ele vai trazer agora as informações na tela. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. A área central de Itaguatinga, aqui começa a área comercial mais central de Itaguatinga, aqui bem próximo tem a 12ª Delegacia de Polícia. E por volta das 3 horas da manhã de hoje, a 12ª Delegacia de Polícia foi acionada e informada que uma pessoa havia sido vítima de homicídio. A vítima é um morador de rua que vivia nesse local. E segundo informações que nós recebemos aqui, ele seria também usuário de drogas. A motivação do crime ainda não foi descoberta, mas as agressões foram muitas. Ele levou facadas, segundo os levantamentos da perícia, facadas nas costas e no abdômen. A perícia também constatou que essa vítima levou uma pancada na cabeça. Não se sabe se foi com esse facão ou se os elementos utilizaram alguma pedra, algum objeto que pegaram aqui no local. Não se sabe também se foi um ou mais de um os agressores que tiraram a vida desse rapaz. Renato, você conhecia esse rapaz aqui? Sim, senhor. Conhecia até, inclusive, a gente sempre ajudava ele. Mas, para mim, eu nunca pensava que ia acontecer essa catástrofe da morte, chegar a óbito. Ele, né? Sempre a gente ajudava ele. Não sei se ele tinha alguma rincha com alguém, alguma confusão assim, mas sempre ele nos tratava super bem. O morador de rua, morto, foi identificado como Wesley Silva Pereira. As informações com relação a ele são poucas e a 12ª Delegacia de Polícia, que é circunscrucional, central de flagrantes e também quem vai investigar o crime, aguarda informações através do 197. O disco de denúncia da Polícia Civil, você liga e não é identificado. A polícia quer chegar na autoria desse crime covarde que aconteceu aqui na área central de Itaguatinga, por volta de entre 3 e 5 horas da manhã. Foi o horário que a polícia tomou conhecimento. DF Alerta, a notícia na velocidade certa. Tchau. . . . . . . .